O grande oriente do Brasil de São Paulo, respectivamente, os irmãos Gerson Madaleno e Daniel de Leão Quelec, determinou os juízes que se comunicassem todos os jurisdicionados a esta igreja e tribunal e autoridades de praxe, através de publicação no site Boletim Oficial. Então, esse é um extrato da APA, do processo eleitoral, do grão-mestre estadual adjunto do Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Nesse momento, com a palavra, o venerado irmão Gilberto de Amaral Macedo, presidente do Egrégio Tribunal Maçônico do Grande Oriente do Brasil de São Paulo, para a diplomação dos irmãos Gerson Madaleno e Daniel de Leão Quelec, esse peculamento, eminente promestre estadual e poderoso promestre estadual adjunto dos diplomados do Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Meus irmãos, até vendo uma dica aqui do Rui Correia, eu vou falar de pé para ser visto, vou falar alto para ser ouvido e serei breve para, se possível, ser aplaudido. Obrigado. Inicialmente, eu quero cumprimentar e o faço em nome de todas as autoridades presentes, o irmão Valirio Cândido da Silva, grão-mestre-geral adjunto do Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Preciso também fazer um agradecimento rápido, mas necessário, ao Rui Correia, pelo trabalho que ele desenvolveu para chegarmos onde chegamos, o Grande Oriente do Brasil de São Paulo. De setembro, até agora, não sem grandes dificuldades e bastante trabalho, nós conseguimos realizar, exitosamente, duas grandes eleições. A primeira delas, para a grão-mestre de São Paulo e grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil de São Paulo, que culminou, e está culminando hoje com a diplomação dos irmãos Gerson Madaleno e Daniel de Leão e Quelete. Agradeço aos irmãos do Igreja Tribunal Eleitoral. Agradeço também a presença de todos. E sem mais delongas, vamos para o que interessa hoje, que é a diplomação dos irmãos. Inicialmente, eu gostaria de diplomar o irmão Daniel de Leão e Quelete. Grande Oriente do Brasil de São Paulo, OBSP, Federado ao Grande Oriente do Brasil, Tribunal Estadual Eleitoral, Diploma. Pela vontade do povo maçônico do Grande Oriente do Brasil de São Paulo, Federado ao Grande Oriente do Brasil, considerando o resultado do sufragio eleitoral ocorrido em 23 de março de 2019, Daniel de Leão e Quelete, portador do CIM, 267 e 567, foi eleito ao cargo de Grão-Mestre Estadual Adjunto do Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Em testemunha desse pacto, a Justiça Eleitoral expediu-me o presente diploma, que o habilita a investidura no cargo perante a poderosa Assembleia Estadual Legislativa do OBSP, em 29 de junho de 2019, nos termos da Constituição do Grande Oriente do Brasil, para a gestão do OBSP 2019-2023. São Paulo, capital, em 3 de junho de 2019, centésimo nona gente, um oitavo da Fundação do Grande Oriente do Brasil. Assina, Gilberto de Amaral Macedo, presidente. Aplausos 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 Fala um grande mestrado do Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Grande Oriente do Brasil de São Paulo, federado ao Grande Oriente do Brasil, Tribunal Estadual Eleitoral Diploma. Pela vontade do povo maçônico do Grande Oriente do Brasil de São Paulo, federado ao Grande Oriente do Brasil, considerando o resultado do sufragio eleitoral, o início de 3 de março de 2019, Gerson Madalena, portador, sim, 202.074, foi eleito ao cargo de grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Em testemunho deste fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe o presente diploma, que o habilita à investidura no cargo perante a poderosa Assembleia Estadual Legislativa em 29 de junho de 2019, nos termos da Constituição do Grande Oriente do Brasil, para a gestão do Grande Oriente do Brasil de São Paulo, 2019-2023. São Paulo, hospital, 7 de junho de 2019. Centésimo, na gestão, oitavo da Fundação do Grande Oriente do Brasil, Massinha, Gilberto e Amaral Naceiro, presidente. Vamos aplaudir. Aplausos 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 Aplausos